A very special brother in Jesus, Pastor Park, I love you in Jesus, the church is your. E com o Pastor Park está um grupo, e mesmo o Pastor Park, we have a beautiful group from Korea, um grande grupo da Coreia, they are our brother in Jesus, eles são nossos irmãos em Jesus Cristo. E eu sei que eles estão felizes de estar aqui entre nós. Isso é a prova do amor e do poder do Senhor. Tão longe daqui, não é, Pastor Park? Dá umas 24 horas de viagem para chegar na Coreia. E Jesus já foi lá na Coreia e já ganhou esse grupo lindo para nós. Os irmãos querem receber os irmãos da Coreia? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Welcome between us, in name of Jesus, our mighty Lord. Conosco também, vem cá, Pastor Park. Come here, Pastor Park. Está conosco também ali o Pastor Adalto e sua esposa, Pastor Acácio. Vem cá. Ah, conhece ele. Conhece ele? Vem cá. Minha esposa está aí. Está aí? Olha, a esposa do Pastor Park está aqui. Há muito tempo que a gente gostaria de conhecer a sua esposa. Como é o nome dela? Su. Ah, irmã Su. Su. Olha, irmão. A igreja, por favor. Take your seat, please. Irmã Su. Oh, God bless you. Olha aqui. A irmã Su não quer cantar? You speak English? You speak English? You want it? You want to sing a song for us? I'm very happy to see you. Ah, ela está muito feliz em conhecer vocês. Ela não vai cantar. Ela vai cantar? Não. Não, não. Não pode. Pastor Adalto e Pastor Acácio, eles são fundadores dessa igreja. E pela misericórdia de Deus, eles estavam como missionários da igreja do caminho das árvores e outra igreja. E agora eles retornaram ao lar deles, a esta casa. A igreja quer recebê-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Volte sempre. E agora eles já estão aqui. Ouviu? E agora eles já vão trabalhar aqui, já vão... Glória a Deus. Estou muito feliz, viu? Muito feliz que eu estou. Viu, pastora? Estou. Deus abençoe. Agora vocês estão na sua casa, de volta. Estou paco. A palavra está com o irmão. A palavra está com o irmão. Quem é que vai pregar? Graças e paz. É muito prazer. Hoje nós podemos apresentar o pastor Reverendo Lim. O bispo Atila falou, ele da Coreia. É verdadeiro, ele na Toronto. Para tudo, eles nasciam na Coreia. Coreana mesmo. Mas agora, Reverendo Lim tem igreja na Toronto, Canadá. Ele vai ministrando, mais de 22 anos lá. Eu orei de Deus, Deus mandar ele aqui no Brasil, particularmente Bahia, compartilhar a palavra de Deus. E, pessoalmente, eu tenho muito respeito para ele. Só, eu convido ele, um encontro para pastores e esposas, começar semana que vem. Só, é o meu, muito prazer apresentar ele, tudo aqui, amados, essa igreja. E, também, eu agradeço ao bispo Atila, por convidá-lo. Com ele, Reverendo Lim, ele vem aqui com quatro presbíteros. Igreja dele, mais ou menos, 15, 14 presbíteros. Para quatro presbíteros viajar com ele hoje, eles estão aqui, hoje de manhã. Então, eu peço a Deus, tudo, vocês vão abençoar a mensagem dele. Ok? Deus colocou o coração dele, Reverendo Lim. Também, tu ajuda ele, tu interpreta o evangelista Kim, ele vai ajudando ele. Então, muito obrigado. Tá bom? Como é meu português? Ah, também, muito alegre, a esposa do bispo Atila. E mãe e pai, também. Muito, meu privilégio, senta com mãe e pai, vamos, agradeço, mãe e pai do bispo Atila. Obrigado. Pastor, vai lá, olha que ele vai... Tá na hora, tá com você. Não, mas... Ele não vai pregar? Ele vai pregar. Agora? Agora. Ah, ok. Quando você với tudo, eu quero apresentar tudo. Todos. Emione as mo exports, na dla diemb description. Emão já, quando Livroi. Ele vai para ir. Eu vou aqui para vocês. O professor... Eu vou ler vocês. Jangre-líder para vocês. Jangre-líder para vocês. Jangre-líder para vocês. Hoje é um especial dia para vocês. Vocês nunca viam de koreanos. Uma lugar. Essa pessoa. Aqui. Jangre-líder para vocês. 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 Aleluia! Aleluia! Na Coreia e no Canadá, quando o pastor fala Aleluia, a igreja fala Amém. Aleluia! 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 Eu acho que o nome mais bonito de todas as cidades do mundo é o Salvador. Aleluia! Eu também creio que Deus ama de forma especial cada um de vocês. Aleluia! E eu também espero que todas as pessoas dessa cidade de Salvador sejam realmente os filhos de Deus. Aqueles são salvos por Jesus. Aleluia! Eu também quero que todos vocês, essa cidade toda seja evangelizada para a glória do nosso Deus. Amém! Eu hoje em dia, eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre o verdadeiro avivamento. E a palavra dessa manhã está nos livros de 2ª crônicas 7,14. Vamos levantar então para lermos a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém! 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 A palavra, para mim, em toda a Bíblia, a palavra mais bonita, entre as mais bonitas se chama avivamento. E o que vocês acham que é o avivamento? Muitas vezes nós falamos um ao outro, pessoas de outras igrejas, nossa igreja tem avivado muito. E quando a gente fala, essa frase é avivou muito, a gente está se referindo muitas vezes aos números da nossa igreja. E também quando lembramos do avivamento, pensamos nos cultos de avivamento que temos nas nossas igrejas. Mas o avivamento que a palavra de Deus nos mostra, é quando nós realmente experimentamos nosso Deus pessoalmente. Avivamento acontece quando Deus vem até a nós. E avivamento é quando as pessoas experimentam Deus, e as pessoas são restauradas por Deus. E a palavra de Deus diz sobre o avivamento dessa forma. E a palavra de Deus diz sobre o avivamento dessa forma. A palavra diz, Senhor, aviva a sua obra em pouco tempo, logo, logo. Então nós podemos ver que o avivamento é aquilo que Deus faz. O avivamento não pode vir das pessoas. O avivamento é quando Deus vem somente do nosso Deus. O avivamento não pode acontecer nas pessoas que não creem. O avivamento só pode acontecer dentro das igrejas. O avivamento só pode acontecer dentro das igrejas. O verdadeiro avivamento é quando seu povo lembra seu Deus e desperta da presença de Deus. É quando nós realmente conhecemos nosso Deus de forma pessoal, de verdadeira. E na história da igreja, quando o avivamento de Deus veio, nós vimos que a sociedade estava perdida. E o cristianismo estava em corrupção, e também a igreja estava muito de forma religiosa apenas. Mas naquele momento, Deus vem com seu avivamento. O avivamento tem quatro estágios do avivamento. O primeiro avivamento é a conversão pessoal de cada um de nós. Quando Deus vem a cada um de nós, a transformação interna do nosso coração. Eu que sou transformado por Deus. E quando eu sou transformado, o impacto da transformação passa para a família e depois para a sociedade. E quando você realmente experimenta Deus de forma verdadeira, você é transformada e sua família é transformada naturalmente. E quando você realmente é tocado e transformado por Deus, certamente a sociedade onde você vive também é transformada. Por isso, depois do estágio da conversão pessoal, o que acontece é transformação social. E quando as pessoas conhecem Jesus e são transformadas, o mundo começa a ser transformado. E depois, o outro estágio é que as pessoas vêm para a igreja e a igreja começa a crescer. Aí começa a acontecer que os não-crentes, aqueles que não conheciam Deus, começam a buscar e conhecer a Deus. E assim, de forma natural, a igreja do Senhor começa a crescer. Por isso, nós não podemos enfocar no avivamento da igreja somente. O que tem que acontecer é que eu preciso ser transformado primeiro. E depois, a família e a sociedade vão ser transformadas. E assim, aqueles que ainda não conhecem a Jesus começam a procurar as igrejas. E aí, a igreja começa a crescer de forma natural. É a maior bênção nós experimentamos o verdadeiro avivamento em nossas vidas. Eu também creio que depois que você conhece a Deus, você frequenta, você vem à casa do Senhor e você é abençoado todos os domingos. E eu sei que nesse momento, tanto no Brasil, quanto em Canadá, quanto nos Estados Unidos, toda a sociedade está muito corrupta. Muitas igrejas estão se tornando religiosas apenas. E as pessoas estão sendo degradadas pela sociedade. E o que eu vejo na sociedade, eu posso perceber que o avivamento de Deus é algo muito necessário para nós. Então, a pergunta que eu faço é, como nós vamos experimentar esse verdadeiro avivamento em nossas vidas? Nós precisamos experimentar nosso Deus mais uma vez de forma mais nova, uma coisa que é diferente. Nossos crentes precisam ser despertados da presença verdadeira de Deus. E no versículo que nós lemos nesta manhã, nós vemos seis atributos do nosso Deus. A palavra diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa converter dos maus caminhos. O avivamento começa quando aqueles que é povo de Deus começam a sair, começam a largar os maus caminhos. E quando Deus diz para nós, saia dos caminhos maus, é que está falando da sua santidade. A palavra está falando que eu e vocês, todos nós precisamos sair dos caminhos maus. Porque Deus que nós queremos é um Deus santo. Por isso, quando Deus chamou Moisés, Deus disse para o Moisés, tire suas sandálias. O que significa isso? Significa para ele sair dos pecados, converter dos caminhos maus. E quando Deus chama o Abraão, também fala para sair da sua terra, sair das parentelas. O que significa isso? O significado é sair da sua vida onde você não conhecia a Deus. Sai já daí. Porque Deus é um Deus santo. O que é o pecado, pessoal? O pecado é quando nós infringimos a lei de Deus. É quando nós infringimos o seu caráter. O que é 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 o que é. A palavra diz quando nós infringimos a sua lei e o seu caráter. Isso é o pecado. Aquele que realmente consegue Aquele que sai Aquele que está desviado Do caráter e também da lei de Deus Estão longe de Deus A palavra diz também Ser de santos como eu sou santo Palavra de Deus E quando nós temos uma vida em santidade É o que é da vontade de Deus Deus é santo Nós precisamos viver de forma em santidade Em segundo lugar nessa passage que nós lemos Nós conhecemos mais um atributo de Deus A palavra diz para nos humilharmos diante dele Para sermos humildes diante de Deus Quando nós ficamos humildes Nós ficamos humildes quando nós percebemos Somos despertados que nós somos somente criaturas Que nós vamos ter uma vida curta E vamos voltar para o pó Que nós precisamos lembrar que viemos do pó Somos feitos de pó Nós respiramos pelas narinas Então temos que reconhecer que ser humano é algo muito frágil Em relação a Deus nós precisamos nos achar Deus é um Deus altíssimo Deus é um dos altos Deus é um dos altos Deus é altíssimo Deus é um dos altos Porque nós encontramos um Deus que é altíssimo Nós encontramos a nossa posição Lá embaixo e nos humilhamos E a palavra de Deus Deus fala para cada um de nós Sejam santos Também ele nos diz Sejam humildes Em terceiro lugar Nós vimos que a palavra diz Para procurar Buscar a face de Deus A palavra de Deus diz Busque minha face Busque a minha glória Israel 백성들은 언제나 하나님의 영광을 사모했습니다 Aqui nós temos uma foto Da cidade de Jerusalém E eu sei que o povo judeu Quando ele realmente pode Todo ano ele volta para sua terra natal Para adorar seu Deus E o único motivo das suas viagens até Jerusalém É para encontrar Deus da glória Que você creia que Nosso Deus é o Deus da glória Nosso Deus habita na sua glória O trono dele é o trono da glória E aquele que experimentou Esse Deus da glória Não busca a glória nesse mundo As pessoas que não encontraram Não acharam essa glória de Deus Estão buscando no mundo O prazer O poder O dinheiro A glória que eles tentam encontrar Nesse mundo Você pode ter gente Que você admira muito Nesse mundo E que você quer encontrá-lo Sejam pessoas famosas Pessoas poderosas Mas quando você encontra elas Você vê que nada Nada muda em sua vida Nada acrescenta Não busca a glória Não busca a glória nesse mundo Onde você tem a glória Porque somente a Deus É que está na sua glória Amém A palavra de Deus diz Em Filipenses 4,19 A palavra diz assim E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma de vossas necessidades Amém Moody falou que Esse versículo Mostra É o banco de Deus Esse versículo é o banco de Deus Que Deus é o chefe Do seu banco da glória Quando nós buscamos Através do nome de Jesus Deus supri nossas necessidades Que você possa buscar Colocar suas necessidades Diante desse Deus Que você possa encontrar Esse Deus da glória Nessa manhã ainda Todos nossos crentes Precisam ser despertados Que nosso Deus É um Deus santo Assim se apartar Dos caminhos maus E também encontrar Nosso Deus Altíssimo E se humilhar Diante da sua presença E também Encontrar nosso Deus Da glória Encontrar sua glória Para não buscar mais A glória nesse mundo Em quarto lugar Nós vimos que Nosso Deus É um Deus que ouve Lá no céu Porque nosso Deus É um Deus fiel Você crê que Nosso Deus é fiel? Amém Porque Ele responde Atende nossas orações De forma fiel Ele ouve até A oração das crianças Até dos idosos Até aquelas palavrinhas Bem fraquinhas Deus ouve E responde Que você creia Nesse Deus fiel E eu sei Que a igreja Que crê Nesse Deus fiel Quando tem reunião De oração Enche a igreja Porque as pessoas Crem realmente Que Deus atende Porque Ele é fiel A oração é importante Para nós Mas também Deus usa Essas orações Porque quando Nós não oramos Nada acontece No reino de Deus Assim Nós atrapalhamos Que nós entreguemos A glória de Deus A palavra diz Em João 14, 13 Peça tudo Em meu nome Que através disso O filho vai Engrandecer Glorificar O seu pai Quando nós Pedimos a Ele Oramos a Ele Assim Nós vamos dar glória Ao nosso Deus Quem dos filhos É mais próximo Dos pais Imagina Um filho Desde pequeno Não conversa Com o pai Não pede nada Para o pai Você acha Que esse filho É próximo Do seu pai Os filhos Precisam Estar conversando Pedindo Fazendo Graças Ou fazendo Algo Para realmente Pedir Pegar Algo Do pai Assim Eles têm Um relacionamento Mais saudável Assim Da mesma Forma Os filhos De Deus Precisam Estar pedindo A Deus E se aproximando Mais dele Deus está esperando Sua oração Porque as pessoas Que não conhecem A Deus Não tem como orar Isso é o maior pecado deles Eles não creem Dessa forma Deus é fiel É tão fiel Mas quando nós Não buscamos Não cremos nele Que ele é fiel Isso é o maior pecado Que nós temos E também Nós quando oramos A alegria É completada Em nossas vidas A palavra Diz em João Que quando nós Pedimos Em nome de Jesus A nossa alegria Vai ser completa Então o objetivo Das nossas orações Também É que nós vamos Ser cheios Da sua alegria Aquele que tem Experiência De ter recebido A resposta De oração Levante sua mão Aleluia Eu vi que Quase todos Levantaram E quando você Recebeu a resposta De oração Você não ficou Cheio de alegria Isso também É o objetivo Das nossas orações Deus deseja Que nós Vivamos Até o final Com muita alegria Eu queria fazer Dois testemunhos Bem breves Um é Quando estava Na Coreia Outro Quando Ainda estou Lá no Canadá Em década De 80 Houve um grande Movimento Na Coreia Sobre evangelismo Daqui a 120 Anos Atrás Não havia Um Que conhecia Jesus Na Coreia Os missionários Foram até Coreia E começaram A evangelizar Agora tem mais De 12 milhões De pessoas Que conhecem A Jesus Agora tem mais De 12 milhões O maior país Que envia Missionários No mundo Todo Depois dos Estados Unidos Em 1980 Houve um grande Um grande Movimento Uma grande Cruzada Num lugar Chamado Yoido E houve Uma cruzada Que reuniu Mais de um Milhão De pessoas E também Tinha reuniões Para jovens Adolescentes E eu Era responsável Nas reuniões De adolescentes E era reunião Que durava Uma semana Toda E o objetivo Nosso É que Reunir Mais ou menos 15 mil Adolescentes Para podermos Treiná-lo Durante uma semana E nós Nos preparamos Durante um ano Para reunir 15 mil Jovens Mas Dois dias Antes do evento Eu vi que Somente Mil Seiscentas Pessoas Tinham Inscrito Na Coreia Não sei se vocês Conhecem O sistema Educacional É muito Rígido Então as pessoas Não tem tempo Livre Tem aula De apoio À tarde Na escola E ainda Tem aulas Particulares Nos lares Então os Adolescentes Não tinham Tempo De participar Essas reuniões E eles Mesmo Querendo Não podiam Ir Nessas reuniões Eu pedi Até nas Escolas Cristãs Mas eles Também Não podiam Liberar Os seus Alunos Eu queria Realmente Levar O Evangelho Para todo O país Todos Os jovens Daquele País Os Preletores Eram Internacionais Homens Famosos Homens Poderosos De Deus Aquele Que foi Até Um Astronauta Que foi Até A Lua Também Foi Convidado Naquele Evento Pastor Billy Graham Grande Avivalista Também Foi Convidado Bill Bright Também Da Cruzada Estudantil Foi Convidado Mas não Tinha Ninguém Para Ouvir A gente Alugou Um Grande Dinaso Para Caber Quinze Mil Pessoas E Não Tinha Ninguém Dois Dias Antes Começamos A Jejuar E Orar Para Deus Nós Pedimos Deus Faz Algo Para Nós Precisamos Desses Jovens Acaba Com Essas Aulas De Apoio Acaba Com Essas Aulas Particulares Aula Particular É Proibido Pelo Governo Foi uma decisão muito inesperada Ninguém esperava aquilo Que veio do próprio presidente e do ministro da educação E o dia seguinte começava o nosso evento Aí começaram a vir adolescentes do todo o país naquele dia E começaram a encher aquele lugar O evento começava às 9 horas Só que às 8 horas já estava cheio aquele ginásio E na reunião dos universitários reuniu 100 mil pessoas E a cruzada principal à noite reuniu mais de 1 milhão de pessoas Porque Deus atendeu nossas orações Que você creia que nosso Deus é fiel e ouve nossas orações Assim nós vimos na história da igreja da Coreia Desde década de 70 Cada ano crescia mais ou menos 1 milhão de pessoas Número de crentes No começo da década de 70 Na Coreia só havia 2 milhões de crentes Todo ano crescia 1 milhão de pessoas Porque Deus ouviu as suas orações E agora outro testemunho do Canadá Da minha igreja é que nós estamos reconstruindo nosso templo Agora nós estamos usando dois grandes depósitos Digamos, para fazer o culto, na verdade Mas Deus colocou em nossos corações Para construirmos um templo para Ele Aí nós colocamos quatro temas de oração Para a construção do templo O Canadá tem muitos parques Parques que são muito bonitos Aí o primeiro lugar que nós colocamos Nós queremos um terreno do lado de um parque muito bonito E nós queremos que nossas crianças e jovens Possam crescer num lugar bonito do lado de um parque E também nossa igreja é uma igreja que está voltada para as missões Muitas pessoas da nossa igreja são enviadas como missionários Temporários ou missionários mesmo Então nós precisamos ir bastante para os aeroportos Nós queremos um terreno perto do aeroporto Que demora uns 10 minutos para chegar no aeroporto E também nossa igreja é a igreja dos imigrantes coreanos Que estão espalhados pelo país Então precisamos ter uma igreja perto da rodovia principal Para facilitar o trânsito Muitas pessoas que vêm de longe Tem pessoas que andam duas horas para chegar na igreja de carro Aí nós oramos Nós precisamos de um terreno que esteja 3 ou 4 minutos da rodovia principal E agora nós também estamos orando No começo a gente orava para termos uma igreja que caiba mil pessoas Mas agora estamos pedindo para caber 3 mil pessoas E nós quando, enquanto nós estávamos orando Realmente esse número 3 mil Deus colocou em nossa igreja E Deus nos deu um terreno do lado de um grande parque E também o terreno está perto do aeroporto Demora menos de 10 minutos para chegar no aeroporto E também está do lado de uma grande rodovia Em 3 minutos chega na rodovia Su milhares de pessoas naquele templo E nós vamos começar a construir agora em julho desse ano Deus nos ouviu Ouviu as orações de forma específica A palavra diz que Nosso Deus é um Deus fiel Que ouve e atende nossas orações Deus não é igual aos seres humanos Deus é aquele que ouve e atende Deus é aquele que realmente cumpre as suas promessas Porque quando nós realmente pedimos pela sua glória Pelo seu reino Deus atende essas orações Que você possa dar glória ao nosso Deus fiel Amém 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 Nosso Deus é um Deus santo Nosso Deus é um Deus do altíssimo Por isso nós precisamos orar de forma humilde E nosso Deus em terceiro lugar É o Deus que está na sua glória E Deus é um Deus fiel Em quinto lugar Deus é aquele que perdoa nossos pecados Nós chamamos Deus de Deus da graça E Deus da misericórdia Também falamos que é Deus de amor E Deus que é bom Da sua bondade Que você crê em Jesus Que nosso Deus é um Deus bom Que perdoa nossos pecados Todos nós somos pecadores Deus enviou seu Filho para poder nos salvar E a palavra chama esse Deus de Deus bom É um Deus gracioso O que é graça? A graça é a bênção que Deus nos dá Mesmo que nós não merecemos O que é misericórdia? Nós somos pessoas que mereciam a maldição de Deus Mas Deus tira essa maldição de cada um de nós O que é bondade? A bondade é quando Deus age Na sua graça, na sua misericórdia em nossas vidas Que você crê que na cruz de Jesus Aparece a bondade e o amor de Deus Assim todos aqueles que olham para a cruz E crê recebem a salvação Mesmo nós sendo crentes Durante a semana nós pecamos Mas que você possa pedir perdão dos seus pecados De todo o seu coração Porque nosso Deus é um Deus que perdoa nossos pecados Havia um soldado do rei Napoleão E esse soldado havia cometido muitos crimes E ele foi para ser morto E a mãe desse soldado veio correndo Pediu perdão para o Napoleão Emperador, perdoa mais uma vez, meu filho Napoléon disse Seu filho não merece o perdão Aí a mãe disse Mais uma vez Majestade, peço a ti Perdoa mais uma vez, meu filho 계속 울면서 gan청을 했습니다 Começou a chorar, realmente clamar A majestade Napoléon은 말하기를 당신의 아들은 더 이상, 더 이상은 자비를 받을 만한 자격이 없습니다 라고 말했습니다 Mesmo assim, Napoléon falava Seu filho não merece, não merece o perdão 그때 que a mãe가 말하기를 Peh하시어, 자비라고 하는 것은 받을 자격이 없는 사람에게 주시는 것이 아닐니까 라고 요청했습니다 Aí a mãe desse soldado Chegou para o Napoleão e disse Majestade Mas quando o Senhor perdoa Mesmo não merecendo Isso não é misericórdia Napoléon이 그 말에 감동을 받았다고 합니다 Aí Napoléon foi tocado Pela mãe daquele soldado 여러분, 자비라고 하는 것은 자격이 없는 사람에게 주어지는 은총입니다 A misericórdia Significa aquilo que Deus dá Quando nós não merecemos 하나님은 자격 없는 우리에게 은혜와 사랑과 축복을 오늘도 베풀기를 원하십니다 Deus que é misericordioso Ele quer derramar nesse dia A sua graça e o seu amor em nossas vidas Que você possa ser despertado Da misericórdia Da bondade de Deus na sua vida Assim que você possa levar seus pecados e realmente confessar os seus pecados diante desse Deus 그 사랑의 하나님의 품에 다시 돌아오시기 바랍니다 Que você volte aos braços nosso Pai misericórdia 6번째 마지막 하나님은 우리를 치유하신 하나님이십니다 Em sexto lugar em último lugar Nosso Deus é um Deus que cura 오늘 성경에 하나님은 그 땅을 고치겠다고 말씀하셨습니다 A palavra hoje diz Eu sararei a terra 내 이름으로 일컫는 내 백성 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사고 그 땅을 고친다고 말씀하셨습니다 A palavra diz Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilha ora e volta busca a minha face eu perdoarei seus pecados realmente sararei a sua terra 하나님은 우리를 고치시는 하나님이십니다 porque Deus é um Deus que cura nossas vidas 하나님은 우리의 병 을 고치시는 하나님이십니다 Deus cura nossas doenças 하나님은 우리의 가정을 고치시는 하나님이십니다 Deus cura nossas famílias 하나님 우리가 살고 있는 삶의 모든 터전을 다 회복시켜 주신 하나님이십니다 Deus é aquele que restaura todo o ambiente em volta da nossa vida 우리가 이 하나님께 돌아오면 이 교회 안에서 놀라운 하나님의 치유의 역사가 일어날 줄로 믿습니다 que você possa creer que quando voltamos para ele mais uma vez Deus faz grandes obras de cura em nossas igrejas 우리의 가정을 하나님은 고쳐주실 줄로 믿습니다 que você creia que sua família pode ser curada por ele 이 salvador 라고 하는 이 사회를 이 도시를 하나님께서 다 변화시켜 주실 줄로 믿습니다 que você creia que Deus pode curar e transformar essa sociedade da cidade do salvador 중요한 것은 내 이름으로 일으키는 내 백성이 하나님께 돌아오는 것이 중요한 것입니다 o importante é que aquele que se chama pelo meu nome aquele que é povo de Deus se converter dos maus caminhos e voltar para ele todos nós que estamos aqui é povo de Deus 그러나 우리가 형식적인 신앙 에 빠지지 말아야 됩니다 mas nós não podemos cair nas armadilhas do inimigo que é viver uma vida religiosa nós precisamos sair converter dos maus caminhos nós precisamos prostrar diante de Deus de forma humilde nós precisamos parar de buscar a glória no mundo e nós precisamos levar tudo isso para nosso Deus que é fiel nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados assim Deus vai começar a fazer sua obra da cura toda igreja começa a experimentar Deus verdadeiro assim Deus vem visitar nossas igrejas assim Deus começa a fazer suas obras quando Deus faz suas obras a palavra chama de avivamento que a igreja seja cheia da presença de Deus que seja o único que governa esse lugar seja Deus pastor bispo os obreiros todo mundo é obreiro de Deus porque quem governa é o Espírito Santo aí vem a glória de Deus nesse lugar que cada um de vocês possa encontrá-lo pessoalmente em 1730 houve grande avivamento nos Estados Unidos nós chamamos aquilo de primeiro despertar dos americanos e Deus usou dois homens grandes homens de Deus Um chamá Jonathan Edwards que era um grande pastor puritano e outro era um grande avivalista chamado George Whitfield naquela aquação naquela época as igrejas estavam diminuindo a escola que era cristã que era uma universidade famosa que era Harvard não tinha cristão naquela universidade também na universidade de Yale só tinha cinco que falavam que era cristão a sociedade estava em perigo de forma moral outras coisas estavam degradando as mulheres não podiam andar na rua à noite porque era perigoso o mundo estava ficando pior mas naquele momento Deus enviou seu avivamento naquele lugar e o avivamento começou em um estado chamado Nova Jersey e eram poucas pessoas que estavam lá orando pedindo para Deus e o pastor que estava liderando aquela reunião era um pastor alemão chamava Christian esse pastor estava orando Deus renova nossos corações Deus transforma meu coração Deus transforma meu homem interior Deus eu quero me arrepender de forma verdadeira eles oraram e realmente ele pregou essa palavra antes de 5 meses e a igreja toda estava orando para que Deus transformasse o interior aí começou a aumentar as pessoas que oravam assim 10 15 20 pessoas e essas pessoas começaram a ser transformadas a sua família começou a ser transformada Deus enviou seu avivamento naquele lugar aí Deus começou depois a usar esses dois outros pastores começou a usar o Jonathan Edwards e George Whitefield isso era da vontade dele Jonathan Edwards era um pastor bem quietinho ele era tão tímido que ele não conseguia nem olhar para a igreja só lia o que ele tinha escrito lá a pregação dele ele lia mas é algo incrível que acontecia quando ele lia pregações toda a igreja começou a ser transformada todas as pessoas estavam lá de joelhos 그러나 Whitefield 라고 하는 사람 é um grande avivalista aquele que gritava na igreja Deus usa todos os tipos de pessoas Deus não está só nas igrejas pentecostais não é que Deus está só nas igrejas presbiterias o importante que Deus está com aqueles que estão pedindo e orando a ele Deus está com aquele seu povo que está pedindo clamando buscando sua face que você possa nessa manhã buscar a face de Deus que você comece a orar pela cidade para que o vento do Espírito venha para toda a cidade porque a palavra diz meu povo que chama pelo meu nome buscando a face dele Deus começa a curar aquela terra Deus quando tocou a igreja da Coreia a igreja começou a orar na madrugada na Coreia na Coreia do Sul tem mais de 50 mil igrejas e nos Estados Unidos na Canadá tem 4 mil igrejas de imigrantes 한국 한국 대부분 새벽 em 기도 quase todas as igrejas coreanas têm reunião de oração de madrugada as igrejas têm reunião lá para 5 5 6 da manhã Deixando de lado toda a comida E eu creio que o motivo do avivamento coreano está nas suas orações Porque eles estão buscando a face de Deus E eu sei que lá na Colômbia, lá em Bogotá, está tendo grande avivamento E não tem outra característica importante também lá, mas sim a oração Tem avivamento, grande avivamento em Singapura também Lá também tem muita gente que ora Também está tendo avivamento lá na Uganda E pessoas da Uganda também estão orando Então o avivamento de Deus está chegando E se você começar a orar, essa igreja começar a orar Eu sei que o avivamento de Deus vai vir nessa cidade também Que não seja apenas o nome de Salvador Mas que todas as pessoas dessa cidade conhecem esse Deus que é Salvador Que Deus possa receber a glória através dessa igreja Eu vou terminar o sermão Já que vocês aplaudiram dando glória a Deus Vou terminar por aqui Vamos orar juntos Deus bondoso, eu te agradeço Eu te louvo porque o Senhor levantou a sua igreja nessa cidade Todos que são dessa igreja possam estar voltando Se convertendo para ti todos os dias Que todos aqui possam ser despertados Por um Deus que é bom e fiel E assim nós possamos confiar em Deus E possamos buscá-lo E eu sei que assim o Senhor vai nos visitar Deus, nós queremos experimentar o seu avivamento em nossa vida até o final Eu creio que o Senhor vai abençoar esta sua igreja O pastor e o bispo dessa igreja Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente Eu peço tudo isso No nome de Jesus Amém Irmãos, nós estamos agradecidos a Deus Pela vida do nosso querido irmão O reverendo Limi Chan Su E pela vida também do evangelista Kimi Taí E agradecemos a Deus por cada pessoa Que veio nessa comitiva O pastor Park Que é nosso querido amigo Nosso colega de profissão pastor também E nosso irmão em Jesus Cristo Agradecemos a Deus Pela vida de O Duke Pela vida de Shin Sang Hong Pela vida de Yo Wong Hong Pela vida de Pyo In Keung Pela vida da missionária Lin Yong Ya E pela vida da esposa do pastor Parker A irmã Su E nós queremos dizer para eles Queremos pedir ao evangelista Que traduza para a igreja Você pode traduzir para a igreja? O que eu vou dizer aqui agora? Pode? Todo mundo entendeu, ele não entendeu Vou dizer de novo Meus irmãos, meus amados Eu amo vocês e eu recebo vocês com muito carinho no meu coração Glória a Deus Falar coreano não é fácil não E nesse momento que nós estamos chegando ao fim do trabalho Eu queria que ele ficasse aqui Vem cá Fica aqui do meu lado Que aí eu vou falando e você vai traduzindo Porque senão não adianta ele estar aqui Nós queremos dizer aos amados irmãos da Coreia Que este Brasil de 183 milhões de brasileiros Mais de um terço é crente em Jesus Cristo E a liderança desse povo de Deus no Brasil Foi mudada Pela bênção que nós recebemos da Coreia Os livros do doutor David Yong-chiu o seu testemunho de vida nos abençoou a todos no Brasil. Por isso o povo coreano é muito querido. E hoje para o reverendo Limijan Su eu quero que você saiba, irmão que eu fui muito abençoado pelo seu sermão. E quando você falou que está construindo uma igreja em Toronto Deus falou no meu coração que esta igreja do caminho das árvores essa igreja Batista vai abençoar a sua igreja lá em Toronto. Portanto, quando você voltar para a sua igreja você vai levando uma oferta de 5 mil dólares dessa igreja para a construção do seu templo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma oferta de amor veio diretamente do coração de Deus Ele falou para mim ali Faça isso e eu quero também dizer para os irmãos que nós vamos ter almoço aqui na igreja sem todo domingo de ter almoço se vocês quiserem almoçar conosco O preço é muito alto do almoço É oração E agora nós vamos encerrar chamamos o pastor Gostaria de chamar tira o púlpito daqui tira aqui esse púlpito daqui Gostaria de chamar todo o grupo convidar todos os irmãos da Coreia a Emansu a missionária Lim todos os irmãos para estarem aqui conosco e para trabalhar eles vão ser os pastores da família vão trabalhar com as famílias vão liderar esses grupos de família Viu pastor? Está disposto? Está vendo aí? E agora nós já estamos no oitavo encontro Estamos no nono encontro Viu? Nono encontro Vem cá mamãe Você pode vir aqui Então sexta-feira nós estamos convocando a igreja para jejum e oração Os irmãos que vão comparecer aqui no culto de sexta-feira jejum e oração por esse encontro de casais com Cristo Amém igreja? Jejum e oração Começa meia noite de quinta-feira Quem puder ir até seis horas da tarde sexta vá Quem só puder ir até meio dia como é o caso de Lino vai até meio dia Quem quiser ir mas todo dia até terminar o encontro de casais e até o testemunho dos irmãos Jejum sexta-feira nós estamos sexta-feira todo mundo de jejum Já falei mamãe para o encontro de casais isso nasceu coração de Deus ela ela fica muito preocupada com o encontro e eu quero que cadê o irmão? Fala aí meu irmão fala aí quando eles voltarem quando eles voltarem para Coreia eles vão levar um DVD de hoje da pregação deles da presença deles aqui porque vai passar no programa de televisão cerca de 2 milhões de pessoas assistem todos os sábados este programa em todo o estado da Bahia pode falar pode falar Glória a Deus os irmãos estão felizes e digam aleluia nós estamos felizes também pelo o retorno do pastor Everaldo está ali já né todo completamente são já pode ficar em pé e tudo as orações do justo pode muito em seus efeitos amém igreja oh glória a Deus oh levanta sua mão para o Pai recebe radon yeshua hamashiach a graça do Senhor Jesus Cristo ve ahavad ha elohim o amor de Deus ve hitarabrut bihuar hakodesh a comunhão do Espírito Santo imikulihema sejam com todos vós amém oh glória a Deus nós somos um só em si para que o mundo veja Em nós o teu amor Pois esse é o caminho Pra te adorar Ó Deus, nós somos um Um só em ti Não esqueçam que Ele vai estar amanhã à noite no culto dos empresários Pregando aqui à noite, amanhã Olhe para um lado e para o outro Abraça seu irmão e lhe diga eu te amo com o amor de Jesus Cristo Amém